Música Oi gente, aqui é a Ebi, isso era muito bem pra mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de Exploradores Sim, galera, é o seguinte, eu estava muito, tipo, baby, eu já estava a série Exploradores no seu canal É, eu estava viajando galera, e a série começou exatamente no dia que eu fui viajar Então, eu consegui adiantar 3 episódios e depois eu fui viajar Então, ficou sem vídeo de Exploradores esse tempão no canal, por conta disso, tá? Mas agora voltou, voltamos com tudo, e eu estou pensando ainda em trazer todo dia Então, se você quer que eu traga essa série todos os dias no canal, me fala aí, que aí é nóis, beleza? Lembrando que a partir de hoje, a partir de hoje, fevereiro, a partir de hoje, hoje, primeiro de fevereiro Todos os vídeos do canal vão ser com pescão, vocês vão ter que se acostumar com a minha cara feia Aqui, assim, ó, pá, pá, todos os dias, pá E menos machine, mais essas coisas Mais Lucky Race, Caça Obsidian, todos esses minigames e tudo mais Vão ser com facecam Eu espero que vocês realmente gostem, cara, porque eu estou bem empolgada Eu tenho que colocar mais zoom na facecam Vou, vou ter mais zoom Eu espero que vocês realmente curtam Eu estou muito empolgada com o canal Estou muito empolgada mesmo E essa série aqui também Vocês viram que saiu um vídeo hoje De setup, mostrando meu setup E agora saiu Exploradores Amanhã nós já voltamos com todas as séries Exploradores da Fia na Vida Dimensão X, Parkour E também os minigames de Lucky Block E também coisas legais, tipo outros jogos Coisas, assim, diferenciadas Para vocês não enjoarem, beleza? O canal está em uma nova fase agora Eu estou muito empolgada com o setup novo Vocês podem ver aqui que está uma posição nova O microfone, eu estou curtindo demais Então eu espero que vocês também gostem Bom, então sem mais enrolações Vamos para o vídeo, galera Eu estou aqui no Miniscraft Está de noite, tá? Eu e a Flox online E ela me mandou a coordenada da Vila das Meninas Para quem não sabe, as meninas Flox, Multi, Coelha e Miss Fizeram uma vila E óbvio, elas me chamaram para ir lá morar e tudo mais Então, na verdade, a gente teve a ideia Todo mundo junto Ah, eu vou fazer uma vila das meninas Vamos, pá Como eu estava fora Eu não consegui participar dessa construção da vila, né? Mas, eu já coloquei ali o spawn point O waypoint De rosinha Para a gente ir até lá E eu já peguei as coisas aqui do baú Beleza? Peguei as coisinhas aqui do baú Que eu tinha Eu botei um baú lá Na vila Eu já fui até a vila Eu vi como que é a vila Mas eu ainda não entrei Nas casas e tudo mais E a Flox está lá me esperando, tá? Eu já peguei as coisas que estavam no meu inventário Eu deixei no baú lá E agora eu voltei para pegar as coisas que tinha nesse baú Então, já vamos levar esse baú aqui Eu já vou tirar o waypoint daqui também Esse waypoint de baú Vou tirar ele daqui Deixa eu só ver Aonde que vem A porcaria dos waypoints Waypoint Aqui, baú Off Beleza Não vou, tipo, tirar Vou deixar ele ali Qualquer coisa a gente ativa de novo Dá para ativar Então, vamos até a vila das meninas, galera A galera já está morando lá E a gente quer fazer várias coisas legais Não se queremos fazer trollagens E eu Talvez eu trolle outras meninas Tipo, mano Essa série vai ser incrivelmente Incrível Incríveis Incríveis Então, eu espero que vocês curtam realmente Tá bom? Já falei que amo vocês? Esqueci, cara Eu amo vocês Aquelas Bem aleatórias, tá ligado? Mas eu amo vocês, cara Eu sempre falo isso no Twitter Eu sempre falo para a galera do Twitter Falo assim Já falei que amo vocês hoje? Aí eles respondem Não Aí eu falo Eu amo vocês Aí, que bonitinho Tipo, uma atitude bem Bem linda assim Da minha parte, né? Mentira, cara É porque eu amo muito, sério Vocês são incríveis E vocês fizeram da minha vida Absurda, assim Tipo, a minha vida está incrível Por causa de vocês, cara E agora, cara Tipo, hoje 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 Volto às aulas Vocês estão vendo esse vídeo Eu estou fazendo ele no domingo E hoje, segunda-feira Que vocês estão vendo esse vídeo Eu volto às aulas Então, eu não sei como vai ser, cara Tomara que eu consiga manter a frequência Eu vou manter O que eu estou falando tomara? Porque eu vou manter a frequência de vídeos Mas eu quero cada vez mais aumentar E trazer três vídeos por dia, talvez Não sei É uma coisa, assim Que eu estou pensando Então, é nóis Vamos lá Vamos para a vila das meninas Estamos chegando? Não sei Só sei que eu estou com fome E não temos comida Como lidar com essa situação? Não sei Está de noite E a Phlox está lá E eu estou com fome E a Phlox está lá E eu estou com fome E a Phlox está lá E eu estou com fome Eu estou indo para a vila E a Phlox está lá E eu estou com fome É, cara Vocês acham que a vida é fácil? Eu tenho essas águas aqui Essa água aqui é água de esgoto Que a Phlox me falou Que isso daqui é água de esgoto Que não faz muito bem para a saúde, não Acho que até a gente leva hit É, olha A gente fica envenenado, cara Decomposição Caraca, a gente fica com decomposição Nem sei o que é isso Eu nunca tinha visto isso no Minecraft Eu acho que é Óbvio que é do modpack Decomposição, cara Que doideira Água de esgoto isso daqui, galera É, cara Olha, tem um esqueleto ali Eu já Ah, eu dei spawn point na Ali, mas a gente já chegou na vila Eu dei spawn point na casa da Phlox, galera Eu dormi na cama da Phlox Que ela falou Bibi, dorme aqui na minha cama Pra dar spawn point E aí você Já vai pra Aí depois você vai pra tua Me mata logo, esqueleto Sabe matar não, cara Seja homem Vai, me mata logo Boa, mais um Bang Boa, nasci na vila Nasci, boa Oi, Phlox Oi, Phlox Oi, Phlox Oi, Phlox Bom Chegamos aqui na vila, galera E agora eu vou ligar pra Phlox Porque a Phlox Olha, Phlox Está batalhando, cara Está batalhando com outros móveis Eu falo Por que eu nasci com fome, cara Que injustiça Deixa eu dar Oi pra Phlox A Phlox está A Phlox está me ignorando É ignorando, tá Eu falei ignorando pra zoar Porque a galera fala Ignorando Que menina retardada Que menina analfabeta Eu sei que é ignorando, tá Oi, Phlox Oi, Phlox Oi, Phlox Espera aqui Tá, eu vou ligar pra Phlox Então, e eu já volto Tá, galera Eu estou aqui em cal com a Phlox Dá um oi, Phlox Oi Tá, então vai Me apresenta a vila das meninas Casa da Phlox Tá bom Olha só que da hora a casa da Phlox Deixa eu ver Deixa eu ver a hortinha Hortinha Ela falou que ela vai vender milho na praia Olha a plantação de milho Mentira Eu que falei que ela vai vender milho na praia Ela tem muito milho, cara Olha isso Ah, valeu Valeu, valeu Deixa eu ver Deixa eu ver a casa da Mood Deixa eu ver se a Mood É boa ou a construtora Ó, a casa da Phlox ficou legal Ficou, tipo, moderna Tá ligado Ela falou que ia fazer, tipo, uma indústria, né Como assim? É uma casa moderna? Ah, parece uma indústria Mas você quer fazer uma casa moderna Ah, então eu acertei Porque eu falei, tipo, quando eu cheguei Eu falei assim Olha, parece uma casa moderna Ela falou É, é uma casa moderna Entendi Tá, então vamos lá na casa da Mood Vamos ver se a Mood Constrói bem Não, a minha casa vai ser A magnífica, tá ligado Vai ser a mais bonita da vila Óbvio Não, castelo não Eu vou fazer, tipo Eu não sei Não sei o que eu vou fazer ainda Mas vai ser da hora a minha casa Vai ficar legal Essa aqui é a casa da Mood Eita, como assim Slime Rei? Ah, caraca Tem uma ilha bem aqui Meu Deus Meu Deus Caraca, olha o tamanho disso, velho Meu Deus Que vedão Tá, deixa eu ver A casa da Mood Olha, parece que tem chifre A casa dela Ah, pode ir Por que eu emitei um chifre? Tipo Qual o sentido do chifre? Tá, vamos entrar Vamos invadir a casa da Mood Olha aqui Ó, tem umas coisinhas boas no baú, hein Dá aquela roubada Mentira O que é essa pressure plate? Eu sempre tomo cuidado com essa pressure plate Porque eu sempre acho que tem TNT embaixo Tá aí, ó É, eu também não Olha, parece que o chão é feito de chocolate, cara Da hora Ó, ficou bonitinha a casa da Mood Ela é subterrânea, né? Olha Ficou da hora, ficou da hora Agora O... Aqui ela tem umas coisinhas Ah, tem também Cocada Moranguinho E... Esse aqui, como que chama? Não deu nome ainda Esmeraldinha Boa A Miss também tem uma... Eu tinha falado plantação de dragão Mas é uma fazendinha de dragão Ela tem uma... A fazenda da Miss é... É gigante, cara É gigante Isso aqui é o que? É uma dungeon normal? Ah, isso aqui Mas é... Ela é feita... É o modpack, né? Ou alguém construiu isso aqui Tá bom, tá bom Vamos ver a casa... A coelha ainda não fez casa, né? A coelha não tá gravando Exploradores Verdade, verdade, verdade Mas aí... A casa da Miss Deixa eu ver a casa da Miss Vamos ver se a Miss constrói bem Vamos lá Você falou que ia fazer uma... Uma horta comunitária? Como que é? Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Ela disse que ela vai fazer vários andares Vamos... Deixa eu ver aqui O que foi, mano? Eu não vi nada, mano Oxe Eu vou sair daqui também Aqui, galera Aqui é o baú que eu tinha colocado As minhas coisas Mas não vai ser aqui a minha casa Tá bom? Vou fazer em outro lugar E ali É a casa da Miss Quer falar que a gente quer um cupcake? Um cupcake? Deixa eu ver aqui Ó, ficou da hora a casa da Miss, mano Eu não entrei ainda na casa da Miss Deixa eu ver Ah, o que é aquele portal ali? Portal gun? E da onde? Isso aqui? Mina, Miss Rainha Você nadinha Deixa eu ver aqui Ok Esse é o fundo da casa Dê a volta Ah, tá bom É pra dar a volta Deixa eu ver Ela coloca todas as plaquinhas falando Tá ligado? Deixa eu ver Palácio cupcake da Miss Rainha A Miss é a rainha da vila? Deixa eu ver Ah, entendi O nome da vila dela é a Miss Rainha Presente total Ó Ó Presentinho no total Boa Ficou fofinha a casa da Miss, ó Ficou rosinha e tudo mais Deixa eu ver aqui embaixo Porque ela não mostrou em vídeo ainda? É, mano Ficou mó bonitinha essa parte aqui Caraca, eu nem sabia que eu dava pra fazer isso, cara Primeira vez que eu vejo Ficou legal, ficou legal Ficou legal Eu tenho que pensar onde que eu vou fazer minha casa, galera Eu não tô pensando ainda Então Vamos dar uma Uma zoiada aqui na vila E vocês podem dar ideia onde que eu posso fazer minha casa Ou se a gente pode fazer em cima da árvore Em cima da montanha Isso aqui também é da Miss, ó É um jardim de inverno Miss Rainha Boa Ficou bonito esse chão Ficou bonito Aê, boa Então, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal É muito importante Vou deixar o canal da Flux na descrição E se inscrevam lá, beleza? Então é basicamente isso Um beijão pra vocês E Falou Falou Tchau 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 Tchau